Fala pessoal, aqui é a Educação Penina. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um tema que eu acho super importante, que é a saída mais fácil. O que é a saída mais fácil, tá? Constantemente eu recebo perguntas de muitos de vocês buscando uma solução específica pra algum problema. E eu sempre falo que as soluções não são complicadas. O complicado muitas vezes é a execução pra muita gente. Então, como impedir que um cachorro saia te arrastando na rua? Como impedir que o cachorro picote o tapete higiênico? Como impedir que um cachorro brigue com outro cachorro da casa e por aí vai? Essas são perguntas típicas que eu recebo constantemente. E normalmente o que eu vejo é, o problema não está na entrega da solução, ou seja, a informação em si, ou mesmo os exemplos práticos. Mas muitas vezes o problema está na execução. É super interessante isso, porque até pessoas que eu conheço muitas vezes me falam Nossa, Raquel, eu preciso de você, tá tudo super complicado, não tô mais aguentando o cachorro, parará, parará, parará. Enfim, eu chego lá e quando eu começo a apresentar as possíveis soluções. E assim, um caso específico desse são brigas de cães na mesma casa. Quando você fala sobre caixa de transporte, limitação dos cachorros no dia a dia, e rodízio, e treinos individuais, tudo começa a parecer mais complicado. Então, as pessoas falam, ah, mas eu tenho dó de usar caixa, eu não quero separar eles, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Então, a gente tende, nós como seres humanos, tendemos a buscar a solução mais fácil. Todas as espécies são assim. Mas eu acho que se existe uma lição importante na esfera de adastramento e comportamento canino é Não existe caminho curto para as soluções que a gente quer. A solução por si só não é difícil de ser encontrada. O difícil é a execução. O difícil pra muita gente é fazer uma adaptação com um estilo de vida diferente Que vai envolver mais restrição, menos liberdade, mais supervisão, e muitas vezes muito mais trabalho de mão na massa com o cachorro. Que é você fazer parte do dia a dia do cachorro de uma forma mais educativa. Eu tô falando isso especialmente pelos casos de cães da mesma casa que brigam. Que eu sempre falei isso, que toda semana eu recebo múltiplas perguntas desse sentido. E todas as vezes, quando eu falo de primeiro separe os cães, invista uma caixa de transporte, um pra cada cachorro. E comece a treinar um cachorro de cada vez. Você, normalmente, as pessoas que recebem essa informação, elas vão de um ponto aonde eu não precisava fazer nada. Eu deixava os dois cachorros juntos o tempo inteiro. Agora eu vou desse ponto onde a minha responsabilidade era quase nenhuma. Pra um ponto onde a minha responsabilidade vai ser enorme. Porque agora eu tenho que gerenciar os dois cachorros. Eu tenho que organizar os horários de caixa de transporte um de cada vez. Eu tenho que treinar um de cada vez. E isso começa a ficar muito mais preocupante e complicado do que as próprias brigas em si. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo e falando isso pra vocês? As soluções não são difíceis de encontrar. Não existe só o meu canal ou eu como profissional falando coisas desse tipo. Outras pessoas também falam. O que eu acho que é importante vocês lembrarem é a execução. O segredo está na execução. Eu posso passar a semana inteira aqui fazendo um vídeo atrás do outro. Explicando o que cada um de vocês tem que fazer. Mas se vocês não fizerem, nada vai acontecer. Especialmente quando a gente fala de problemas mais graves, como brigas entre cães da mesma casa. Ou vida com múltiplos cães. Se você não pensar na execução desse projeto. E na sua participação nesse processo de execução. Provavelmente ao longo da vida dos cães. Você não vai chegar onde você quer. Tá? Então, o caminho mais curto não é o caminho real, tá gente? Muita gente vai vender isso pra vocês. E vai dizer que é só colocar uma coisa aqui, outra ali. É só criar uma situação X específica naquele dia que tudo vai mudar e não vai, tá? Exige a participação da gente. Quanto mais você participa da vida do cachorro no sentido de direcionamento. De mostrar pro cachorro o que ele pode e o que ele não pode fazer. Menos possibilidades vão existir pro seu cachorro errar. Mas isso requer mais execução. Mais da sua participação. Mais do seu cachorro estar na guia com você. Mais de você trabalhar mais o place. Mais de você trabalhar o condicionamento na caixa. Mais de você trabalhar a conversa na guia. E por aí vai todos os assuntos que eu sempre falo por aqui. Não existe uma solução. Uma resposta simples. Tá? Principalmente pra todos vocês que tem problemas de brigas com cães da mesma casa. Estar na execução. Tá? Tá no dia a dia no que vocês fazem com esses cães todos os dias. Não se aprecem pra encontrar esse mundo ideal. Que é... Ah, eu vou fazer isso durante uma semana e depois eu posso pôr os cachorros juntos. E eles não vão fazer nada de errado nunca mais. Não é assim, tá? Muitas vezes o processo é a longo prazo. E muitas vezes o processo é ao longo da vida. São mudanças que você implementa. Que você vai ter que executar todos os dias. Até o fim da vida dos cachorros. Eu sei que essa resposta não é o que muitos de vocês querem ouvir. Mas essa é a realidade, tá? E eu tô aqui pra falar a realidade pra vocês. Então pensei nisso direitinho. Tá? O segredo não tá na solução. O segredo tá na execução. O segredo tá na solução. Obrigado.